MÚSICA 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 Vambora, vamos partir Vamo que vamo Vamo só encarar esse camaradinha aqui Que já veio aqui na pressão Ah bicho Danado Esse aí é o rei do Perry Ah é bichinho Vai Tenta tomar Tenta tomar o estuzinho Danado E vambora Vamo cá Vambora galera Vamo partir pro boss Partir pro boss Com a ajuda do gigante Que tá lá naquele lugar lá Ele ajuda a matar os bichos aqui Olha que beleza Gigantão logo ali Olha lá gigantão Valeu meu querido Gigantão tá matando tudo Só esperar o gigantão fazer o serviço Galera Opa Lá vem um correndo Deixa o gigantão se matar Vai gigante Aê garoto Aê garoto Boa Catar as coisinhas aqui E pronto Pegou dois ali Morreram 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 É Não Tem esse aqui ainda Que bonquinha é esse Opa Agora sim Caminho pro boss Galera Vambora Fazer esse belo Corta caminho Aqui Bem interessante Já deixar aberto Pronto Utilizar o nosso arco Aqui Só pra matar Esses aqui E aí Vem Opa Pronto Mais doizinho Aqui Vixe Ok Ok Agora a gente Vai utilizar Espada Florzinha Verloge E pinho de indicação Bom Já foi a primeira bolinha Vixe Nem percebeu Que já foi ela Nem percebeu Galera Nem percebeu Eita Descora outra Tem que ter escorado Ali embaixo Mas Tudo bem Opa Aê 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 Falta a mãozinha Galera Pra fechar Hein Ó Pronto É Rapidex Pra fechar mais uma Vitória dele Cavaleiro Legionário Galera Isso aí terceiro boss derrotado Bom Terceiro boss derrotado Galerinha então vamos que vamos Partir pro próximo Eu volto aí de novo Com mais um vídeo beleza galera Então valeu e fui Tchau